Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Jota, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu, Jota Gamer E galera, passei um tempinho aqui sumido Dos vídeos e das notícias Mas eu estou vendo rolando Vários murmurinhos aí Desde semana passada falando que Forza Horizon 5 sofreu downgrade Mano Todo santo dia Tem notícias sobre Forza Horizon 5 E toda semana A produtora, a Playground Está mostrando aí Gameplays do jogo Inclusive fazendo lives, mostrando o jogo Rodando ao vivo aí no Series X E os caras ainda estão tentando Eles estão pegando imagens Diferentes, de lugares diferentes Para dizer que está rolando downgrade Tipo, pega uma área lá Com várias rochas e montanhas E pega uma área parecida Num cenário diferente, com menos vegetação E diz que olha O downgrade está faltando pedra aqui Está faltando rocha ali Está faltando plantinha aqui Mano Esse que vocês estão vendo aí de fundo É o Forza Horizon 4 Lá do ladinho do Playstation Da galerinha que está fazendo esses boatos aí Porque querem queimar o jogo de todo jeito E não conseguem Não adianta O negócio está na cara aí Então lá do lado deles Não tem absolutamente nada Nada que se compare a Forza Horizon 4 Nem ao 3 O Forza Horizon 3 já era um jogo do cacete Está ligado? O 4 então nem se fala Depois que ele ganhou melhorias aí Para o One X Ficou muito mais lindo E rodava no One X aí Com resolução menor Um pouquinho de gráfico a menos Rodava 60 FPS E aí chegou na nova geração No Series X Rodando a 4K Cravadinhos aí 60 FPS Com os gráficos ainda melhores Do que estava lá rodando no One X Então Mano Os caras estão viajando E por sinal Esse gameplay aí de fundo É no Series X E aí eu terminei Essa DLC aí Que era a DLC do Do Lego A DLC do Lego Que era a única que estava faltando a fazer Terminei a DLC do Lego Aposentei o game Agora estou só esperando O lançamento do Forza Horizon 5 Que Eu não vou nem precisar pagar por ele Como eu tenho o Game Pass Já vou poder jogar ele No primeiro dia Certo? Mesma coisa vai acontecer Com o Halo aí Lembrando que o Multiplay do Halo É gratuito Então Acho que nem do Game Pass Precisa para você estar jogando aí O vídeo era esse Para falar desses boatos aí Que a galera está falando Que o Game Sofreu Downgrade Mano Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha No que está rolando aí atrás Isso aí é o Forza Horizon 4 Vocês acham mesmo Que o Forza Horizon 5 Ia chegar menos do que isso E os caras estão inventando Downgrade Mano Pelo amor de Deus Agora sabe o que é isso? É porque eles viram Que não tem absolutamente Nada apresentado pela Sony Até agora Que bata de frente com isso Nada até agora Foi mostrado lá De lá Né Ela está trazendo Essa qualidade gráfica Que porra O pessoal está custando Acreditar Né Estão Estão absurdos Os gráficos ali Que a galera está custando Acreditar que esse game É Crogen Gente Não vai rodar assim Na geração passada Isso é fato Aquele gameplay Que eles estão mostrando lá É justamente No Xbox Series X Nem no S É no Series X Tá Então Não pensem que vai rodar Daquele jeito Nossa Quando pegar aqui Eu estou até vendo Vai ter gente pegando O gameplay aí Do Onifed Tá ligado Para ficar dizendo Olha aqui O Downgrade Não é Você tem que pegar Do que eles estão mostrando ali Que é realmente Series X Tá Então não vai ter choro aí Para depois dizer Que na geração passada Não está rodando assim Ou vão pegar a imagem Da geração passada Para ficar dizendo Que é da nova Então Essa ladarinha daí Não é velha Isso aí não é novidade Eles fazem isso mesmo Tem vídeo aí Que eles pegam no YouTube Diminuem a resolução Do vídeo Para dizer que O jogo está assim Ou está assado Mano Esses caras são muito porco Enfim O vídeo é esse Espero que vocês tenham curtido aí Deixa aí a opinião de vocês Sobre o que vocês acham Acham mesmo que vai ter Downgrade Mesmo a produtora Mostrando vídeos ao vivo Rodando no console já Cara Surreal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu e não está inscrito No canal Se inscreve Deixa o seu joinha Para ajudar o canal a crescer Compartilha esse vídeo Deixe seu comentário Um abraço Um beijo E até a próxima pessoal Fui